Há um ditado antigo que diz que em guerra avisada corre risco quem não lê o aviso. Pois é, o Brasil registra hoje a triste marca de 1.582 mortes pela Covid-19. E a quem ainda acredite em mentiras, em falsas curas, ignore a ciência, não dá bola para a história. Mas a TV Poesia, aqui no YouTube, insiste em dizer que o isolamento social é necessário. A poesia resiste, soma-se a história e a ciência para dizer o que diz Sêneca. Não há cura para quem não reconhece a doença. Na explosão de casos, o Brasil já passa de 251 mil mortes. A vacina atrasa, enquanto as UTIs faltam em muitas cidades. É uma insanidade. Faltam lideranças capazes de tirar o Brasil deste apagão, desta situação.